Programa do Auri, apoio cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Programa do Auri, Programa do Auri, Programa do Auri. Olá comunidade, boa noite. É uma alegria imensa estar mais uma vez com você, fazendo o Programa do Auri. Sempre trazendo as mais ilustres personalidades do nosso estado, do país todo. Sempre que temos a oportunidade de interagir com você, toda noite aqui na sua telinha da TV Metrópole, canal 16. Estamos juntos toda noite. Isso é uma alegria imensa, me enche de alegria, me enche de prazer em estar com você, meus queridos e amados que estão toda noite aí nos assistindo. A nossa audiência é cada vez maior, crescendo todos os dias. É só alegria, é pra cima e é de bem com a vida sempre. E hoje nós vamos conversar com o professor. O cara é demais, certo? Esse cara é um dos maiores personalidades que eu conheço no Ceará, porque é um cara inteligentíssimo. E é o nosso professor Joaquim Caracas, que ele é engenheiro, ele é empreendedor, ele é inventor, ele faz tanta coisa. E o papo vai ser bem legal. Vamos receber com seu carinho o nosso querido amigo doutor Caracas! Olá, boa noite, querido amigo, tudo bem? Boa noite, Aurê. Como foi a descida da serra? Esse mês está dando 14 graus. Está frio, né? Está bem frio. Esse mês de junho, julho, geralmente, julho e agosto, o clima dá uma baixada aqui, em Fortaleza, e consequentemente lá na serra a coisa melhora. Até aqui está frio. Até aqui está. A gente sente uma diferença, em determinados horários, a gente sente uma diferença mais fria. Mas Guaramiranga é a terra onde já, né, hoje não é tão badalada como era no passado ali, as pessoas mais abastadas, de Fortaleza, os grandes, personalidades. É a época do café, né? Sempre tinha casas, Guaramiranga, não está tanto assim, mas continua ainda, né? Continua frio ainda, né? Continua frio. Continua frio. Continua frio. Mas me conta aí um pouco aí dessa tua história, dessa tua trajetória, Joaquim Caracas. Joaquim Caracas Nogueira, também Nogueira, né? É Nogueira. Nogueira também faz parte, né? Joaquim Caracas Nogueira. Faz parte de uma família alta. Nós somos parentes. É primo, né? Nogueira é primo porque os Nogueiras, não sei o que você sabe, mas praticamente aqui do Ceará, né, é a mesma linhagem, né? Eles vieram lá de Portugal, passaram para o Pernambuco, aí de Pernambuco se espalharam aqui pelo Ceará, né? Eram ali Camusim, outros desceram para Jogaribas, outros subiram aqui para Tianguá, aí formou essa Nogueirada toda ali, né? Bem, eu sou de Guaramiranga, né? Nasci em Guaramiranga. A minha família era uma família tradicional de Guaramiranga, que era a família Caracas, né? Na época do café. E em 64... Era o rei do café. Era o rei do café. Aí em 64, nós viemos morar em Fortaleza, certo? E naquela época, o meu pai era muito amigo do Vigílio, o Távora. E os negócios lá não iam tão bons, né? Até a década de 60, né? Então, ele botou ele para ser diretor do Free Fork, que era o frigorífico industrial de Fortaleza. O Vigílio Távora era governador, né? Era governador. Então, nós continuamos no bem bom, né? Morando em uma casa muito boa na Aldeota. Aí, em 73, eu presto exame para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, né? De aeronáutica, em Barbacena, em Minas Gerais Passos. O meu sonho era ser piloto de caça. Aí passei, passei os três anos lá. Só que quando eu saí da Escola de Cadetes para ir para a Academia da Força Aérea, eu tive problema de visto. Aí me jogaram para a Intendência no Quis. Eu volto para fazer e passo para a Engenharia. E nessa época, o Adalto assumiu e brigou com o pessoal do Vigílio. Então, o primeiro de ir para fora foi o meu pai, né? Os cargos de confiança todos desabaram. Desabaram. Lá em casa, oito filhos, né? Dos oito, hoje são sete guerreiros. E o cafezal? O cafezal já não existia mais. Mas morando no... A casa é muito boa no Adalto, hoje a minha mãe mora, né? Padrão de vida sem emprego. Padrão de vida elevado sem emprego. Sem emprego. E sem café. E sem café. Eu sou o mais velho dos homens. Então, eu tinha acabado de retornar da escola, né? Tinha acabado de entrar na Engenharia. Na época, para a Engenharia era difícil passar, não era moral. Aí foi que eu falei, meu pai, só tem um jeito. Vamos vender banana. O senhor comprou uma Kombi. Eu acredito que naquela época a Engenharia era mais complicado, mais difícil do que mesmo Medicina, né? Na Engenharia, para você ter ideia, quando nós fizemos, para passar para a Engenharia era 5.800 pontos. Para a Medicina era 5.200. Porque era da década de 70, era o milagre brasileiro, né? Uhum, na Engenharia. Da Engenharia, o último da nossa turma ficaria em 16... A UFC tinha 30 cursos. O último da turma ficaria em 16 cursos em primeiro lugar. É, porque o governo militar, né? Aqueles negócios de muitas construções. Muitas obras, né? Muitas obras, né? Então, foi coisa, meu papai, vamos vender banana. Tem as propriedades ainda hoje em Guaramiranga, né? E aí ele comprou uma Kombi. Me lembro que foi da primeira casa para vender banana. Aí o nosso era complicado. Para chegar, eu mesmo contava, entregava, né? Aí foi, começou... Eu sempre digo que, assim, o meu melhor prós de graduação que eu fiz na vida foi vender banana. Mas essa ideia de vender banana, o cara que era dono de uma fazenda de café, que se tornou diretor-geral do FIFO, que era uma autarquia aqui na época, o FIFO era muito conhecido, né? Que era um órgão público, mas que distribuía a carne para toda a população e tudo. Então, era muito conhecido. Aí volta para lá para vender banana. É porque a banana era mais rápido, né? O café era muito demorado e já não tinha muito valor, né? Então, mas só restava isso, não tinha outra opção, né? Então, nós começamos pegando a nossa e comprando dos vizinhos. Mas a dificuldade, porque naquela época, eu estou falando de 45 anos atrás, né? Naquela época, as frutas eram muito maltratadas, né? Então, era muito difícil. Então, eu vim naquela empolgação da primeira carrada na Kombi dirigindo, né? Então, para vender a primeira carrada era complicado. Eu já usava, após, acabei de passar para a engenharia, né? Só porque naquela época era difícil, né? Então, eu tive a ideia de que, rapaz, vamos seguir. Nós temos que fazer diferente. Aí começou as inovações. Então, nós fizemos um estanque lá no sítio, lavava a banana e nós compramos aquelas caixas plásticas que eles tinham acabado de lançar. Então, a qualidade de nós já foi, aí pronto. Aí não tinha para ninguém, certo? E aí eu comecei a vender com banana climatizada. Mas eu só lavava com detalhe para a gente nos tanques, acomodava e deixava pré-amadurecer lá. E o pessoal estava, como é essa banana climatizada? É complicado, né? Tem que ter vapor, né? Tem que se virar, né? E o nosso deu certo, né? Deu certo. Não precisou vender a carrada aldeota, nem as propriedades, né? Mas eu cansei de chegar 11 horas da noite, né? O nosso foi melhorando, depois era um caminhão. Mas cansei de chegar 11 horas da noite estudando. Aí chegava o caminhão, eu e minha irmã tinha que descarregar o caminhão, para depois, no outro dia, entregar as bananas, né? E lá em casa são oito filhos, né? Comigo. Dos oito, são sete engenheiros. Quer dizer, eu, o terceiro, mais velho dos homens, eu teria feito a engenharia. Mas os outros já tinham entrado, né? Mas talvez os outros não tivessem feito, né? Mas no final deu tudo certo. No final foi um final feliz. E as propriedades de Guaramiranga continuam lá, né? Você também construiu um hotel de plástico, né? Lá em Guaramiranga. Aí eu resolvi deixar um legado para a cidade, né? Eu sou de Guaramiranga. Outro dia, então, eu resolvi fazer um hotel. E resolvi fazer um hotel de plástico. Num local lá, assim, maravilhoso, né? Lá você vê Baturitera, Coelho e praticamente dentro de Guaramiranga. E só para você ter ideia, ano passado, tirou o primeiro lugar, o melhor hotel de serra. Agora é cinco estrelas, é de plástico. E é o primeiro hotel do mundo feito de plástico reciclado. E foi o que eu fiz recentemente. Olha aí, pessoal, o cara faz um hotel de plástico reciclável cinco estrelas, né? Aí foi, tirou o primeiro lugar. Foi considerado o melhor hotel de serra do Ceará. E foi o que eu fiz recentemente. Eu sempre gosto de fazer as coisas diferentes. Como eu falei no começo, que eu fui da escola de cadetes. Aí eles iam fazer o quê? Eles iam fazer a réplica da escola lá. A escola em Barbacena, Minas Gerais. Aí fiz o museu da nossa turma de EPICAR. Aí eu fui o que fez. A Força Aérea Brasileira mandou um avião para lá, um Chavante. Que é o primeiro avião de caça a ser fabricado do Brasil. Então você chegou aí no hotel, você vai ver o museu. Aí foi o que nós fizemos. Fizemos com óculos virtual. Você entra dentro do avião. Aí você decola virtualmente. Mas você tem a sensação que está pilotando caça. Aí dá uns rasantes no hotel. Isso aqui no hotel em Guaramiranga. Em Guaramiranga. Aí você faz um tour na cidade. Aí na volta o avião começa a dar uns problemas. O pessoal da tour lhe tira do sufoco e você aterriza. Eu não fui fazer esse tour, não. Eu já estive no seu hotel, mas não fiz o tour. Mas esse avião tem um ano e meio que está lá. Ah, então eu fui antes. É recente. É logo que você vai entrar. Agora é a réplica da escola. E hoje se você chegar na Força Aérea para qualquer oficial general, falar de Guaramiranga, dizer, rapaz, é o museu da EPICAR, né? Que está lá. E aí eu fiz a engenharia, né? Trabalhei até... Trabalhei uns três anos em consultor. Depois tem uma fábrica de pré-maldado. E em 97 eu usava e fazia diferente. E eu fui em 97, existia uma tecnologia que tinha nos Estados Unidos, mas não tinha no Brasil. Que é um cabo de aço. Esse cabo de aço é plastificado. E entre eles a plastificação tem graxa. Então antes de você concretar uma estrutura, esses cabos são inseridos dentro das estruturas. E quatro dias após a concretagem, eles são tensionados. A grande vantagem, por exemplo, uma viga que tem 70 centímetros de altura, quando você usa esses cabos, você reduz para 22 centímetros. Então, na época, eu fui para os Estados Unidos. Foi mais um desafio, né? Não existia no Brasil. Eu fui para os Estados Unidos. Fui aprender a calcular como engenheiro. Fui trabalhar como operário nas obras. E nós somos o pioneiro nessa tecnologia no Brasil, né? É tanto que hoje, 98% das obras do Ceará são todas assim, os prédios, né? E com isso aí, nós conseguimos fazer obra no Brasil todo, certo? Nessa parte de... Hoje nós temos obra em São Paulo, Rio, Belém, né? Em todo canto nós temos obra, usando essa tecnologia. Aí foi o que eu fiz. Aí sempre o nosso foco foi muito forte na inovação, DNA na inovação. Então, eu resolvi criar na empresa um departamento só para pensar. Aí lá você vai lá, tem impressora 3D, os protótipos, certo? Aí o que é que eu tenho feito? Eu trago o pessoal do ITA, do IME, certo? Porque são um menino. E aqui mesmo, né? Eu pego aqui, tem o Valde, tem o Lucas, tem o Carlos, tem o Carlos, o Ian, que são um menino que foram aqui da universidade. Eu vou pegando aqueles diferenciados, certo? E para você ter ideia, né? O Ceará hoje tem 42 patentes, né? Das 42, 9 são nossas e nós temos mais 23 em andamento. E agora, no mês de junho, nós conseguimos registrar a primeira nos Estados Unidos. Mas sempre na parte de inovação. E o que é que tem assim de inovador? O que é que você tem em mente para o futuro? O que é que se projeta para o futuro aí com relação a essa tecnologia? É, só para você ter ideia, hoje, né, as obras todas são feitas aqui. Aí nós começamos a fazer o quê? Eu fiz hotel de plástico. Você ia fazer uma estrutura de concreto, então você usava muita madeira. Então, eu consegui tirar 90% de madeira nas obras, é tudo de plástico, mas modularizada. São processos modularizados. Que você consegue dar velocidade, você tira a mão de obra especializada, pelo menos especializada com velocidade. Você cria processo, né? Porque a produtividade não é responsabilidade da mão de obra. Às vezes o pessoal disse que a produtividade no Brasil é muito baixa. Isso não é verdade, porque não tem processo. Quem diferencia, quem dá produtividade na mão de obra, e sim os processos que você tem de inserir. Então, nós estamos numa, como é que eu diria, nós estamos sempre numa melhoria contínua dos processos. E, assim, para completar, o pessoal me chama de professor Pardal, quando chegou nessa epidemia, vê o pessoal do Estado, juntamente com a Secretaria do Estado e a Funcap, para ver se eu consegui inventar alguma coisa para essa... Para a pandemia aí. Pandemia, né? Aí você se transformou num professor Pardal. Aí eu cheguei, eu sou engenheiro civil. O que eu posso fazer é melhorar uma máscara, né? E, assim, nós fizemos. Mas vamos mostrar a máscara aí depois do intervalo, porque o nosso tempo já passou, né? E, daqui a pouco, a gente retorna com você, professor. Professor Pardal agora, né? Mais o doutor Caracas, né? Só o que diz. E a gente vai falar um pouquinho da máscara também. Mas eu achei muito interessante a coisa da... Aquela tecnologia nova da banana, né? Da até gente, como é que... Era climatizado? É, climatizado. Com vapor, né? Tem de valorizar, né? Pois é, a gente vai fazer um intervalo e a gente retorna já, viu, doutor? É, sim. Nosso querido Júnior, grande maestro, é a Arlene Dantas. De hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida Daquele instante em que você partiu, destruiu o nosso amor Por isso não vou mais chorar Cansei de esperar, de esperar, enfim E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim Tchau, 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 tchau Programa do Auri Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Memorial Vale das Flores Eternizando memórias Há mais de 20 anos no mercado O Plano de Assistência Familiar SBC Atende você e sua família com qualidade e respeito Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará E outros estados do Nordeste Dão a garantia do melhor atendimento De um plano de assistência familiar Que proporciona a você e sua família Tranquilidade e segurança Com o Plano SBC você tem descontos especiais Em clínicas médicas, odontológicas, exames laboratoriais da cidade E nos momentos mais difíceis da vida A SBC oferece auxílio funerário humanizado Com equipe especializada com suporte 24 horas E frota com veículos para atendimento e conforto à sua família SBC e você, unidos para sempre O Grupo SBC traz até você o mais novo empreendimento Que é o Memorial Vale das Flores Proporcionando dignidade a todas as famílias Nos momentos mais difíceis da vida Você que é trabalhador Você que é dona de casa Você que é aposentado Tem o direito agora Tem o privilégio agora De adquirir esse plano A partir de R$ 29,90 mensais É isso aí pessoal A partir de R$ 29,90 mensais Você pode adquirir o plano memorial De 5, 10 até 15 ocupações E se você ligar agora Se você ligar hoje Você terá ainda como brinde A abertura de terreno grátis no seu contrato Você terá lápide grátis E também a exumação grátis Memorial Vale das Flores Eternizando memórias Música SBC Tá no coração da gente Eu e você Unidos para sempre Eu e você Tá no coração Tcharam, 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 tcharam Programa do Aurí Não vai ser fácil Eu bem sei Eu já procurei Não encontrei meu bem A vida é assim Eu falo por mim Pois eu vivo sem ninguém É isso aí pessoal De volta aqui com o professor Doutor Caracas Falando aí das suas inovações Dos seus empreendimentos Dos seus inventos Aí a gente estava falando aqui da máscara Foi aí Foi o mais novo Invenção do professor Porque o pessoal pediu Não é professor? É, mas só um minutinho Só voltando a banana Um minuto A banana é legal Na época tinha um fruta legumes Não sei se você se lembra Na Paz do Valdivino O mercado todo no ar-condicionado E tinha uma fruta lá Que parecia com saputi Que dava no mato Aí eu cheguei um dia Não sei Tinha para estrar Que eu vou vender Aí eu cheguei no fruta legumes Esse aqui é o saputi japonês Eu vou lhe vender em consignação Se você vender Você me paga Se não, sem problema Quando chegou à noite Ele ligou para mim Rapaz, estraga mais saputi japonês Que eu vendi Foi tudo Mas vamos lá No dia 5 Esse projeto Nós colocamos a habilidade Dos atropeladores Eu gosto de fazer as coisas Quando eu penso Eu vou logo ligeiro Então no dia 5 de abril A Secretaria de Saúde Juntamente com a Funcap Nos procurou Para ver se a gente conseguia Inventar alguma coisa Para ajudar nessa Nessa epidemia agora Eu falei assim Já para o seu engenheiro O que é que eu posso fazer Eu posso bolar uma máscara Mais eficiente Então eles nos procuraram No dia 5 de abril No dia 10 de abril Eu entreguei alguns protótipos Para ele Feito na impressora 3D Está certo Aí no dia 25 de maio Ele liberou Pronto Essa aqui está testada Pode fazer Aí tem que fabricar um molde Um molde desse Leva ao menos 90 dias Para ser feito Nós fizemos em 20 dias Dia de noite Madrugada Tiramos direto Agora qual a vantagem dela Ela é transparente Porque humaniza mais a pessoa E o grande problema Hoje dessa epidemia Se chama a higienização E o afastamento Então essa daqui Em questão de segundos Você higieniza É só passar um álcool Está certo E nós fizemos aqui Esse filtro Você vai e troca Tem o lavável E tem o descartável Aí na construção civil Como é que nós estamos fazendo Esse aqui é um TNT descartável Então 7 horas da manhã Ele entra com a cor azul Quando é 10 horas Ele tem que mudar para o verde Quando é 1 hora da tarde Para o laranja E ele tem que sair no vermelho Então você tem um controle Do funcionário Se realmente Ele está trocando a máscara Está certo E tem o lavável Certo Agora a vantagem dessa daqui A garantia dela é de 5 anos Uma dessa de pano Masca ela dura 30 lavagens Aí é 5 anos Mas deixa eu entender Ele tem que Cada máscara tem uma cor É isso? Não, não É só o filtro Só o filtro Você troca Ela troca só o filtro Só o filtro Então isso aqui é TNT descartável Aí esse TNT aí Esse filtro Ele dura quanto tempo? 3 horas Certo? Isso aqui Porque por exemplo Essa sua máscara de pano Que você usa Só dura 2 horas Certo? Então a cada 3 horas Você troca a cor do filtro Então na construção civil Quando chega de 7 às 10 Tem que estar todo mundo com azul Se alguém tiver com uma diferente Ele recha a máscara E essas pessoas doutor Que fica morto de contente aí Passa o dia inteiro Com a mesma máscara Sai de casa de manhã Passa o dia com a máscara Não está valendo mais Com a mesma máscara Não está valendo mais Não está valendo Só 2 horas a máscara? 2 horas Você tem de lavar E ainda tem depois De botar de molho A de pano E você Além de lavar Você ainda tem de deixar Meia hora de molho Essa daqui Como é de plástico Você no instante Higieniza E outra coisa Ela é transparente Você tem só o elástico Ela é transparente Ela humaniza mais a pessoa Certo? Agora a grande vantagem Que eu vejo nela É exatamente a higienização dela Porque essa daqui É plástica Em questão de segundo Você higieniza Então é uma plástica Genuinamente cearense E o filtro Ele dura quanto tempo? O filtro Você tem ideia Você comprar um kit de filtro Para durar o mês todinho E você trocar A cada 3 horas Custa 4 reais Por mês Está certo? E ele Além desse kit É descartável Vem também o lavável Você vem com 10 laváveis E você vai lavando Eu saio de casa Eu vou ficar 12 horas fora de casa Eu tenho que levar 4 filtros desse aí 4 filtros coloridos Você é 4 filtros No caso lá Eles controlam Eles controlam pela cor Pela cor Então na obra Quando diz 7 às 10 É azul Se quando ele passar lá 10 e meia E tiver azul Ele já manda o cara trocar Então dá uma advertência Aquela máscara Não está tendo mais a validade Então aí Qual é a vantagem? Você tem um controle Concorda? Você tem um controle Realmente Se a máscara Está sendo trocada Pois é E essas máscaras Estão sendo usadas mesmo Aí aonde? É Isso aqui Tem mais ou menos Uns 20 dias Que nós lançamos Ela está vendendo direto O pessoal comprando E a vantagem dela Só para você ter ideia Você forneceu também Para o Estado Foi não? Para a saúde? Para o Estado não Eu fiz com o Sinduscom O pessoal do Sinduscom Aí se você for na Norma Tel Já tem várias lojas Que já está distribuindo a máscara Está certo? O governo não vende nada não Embora ele pediu para fazer Mas até agora não pediram nada Está certo? Mas é simples Você vê Agora Aí o que nós estamos fazendo agora? Nós temos uma parceria com a Unicristo Então dentro da Universidade Unicristo Tem uma sala Juntamente com a Impacto Que é a nossa empresa De inovação Então o que é que nós vamos fazer agora? Isso aqui não tinha nada a ver com a gente Isso aqui Eu sou engenheiro Certo? Eu tenho visto que tem condições De fazer muitas outras coisas O que é que nós estamos fazendo agora? Quando acabar Quando voltar à normalidade Nós vamos juntar Dentro dessa sala de inovação Nós vamos juntar a medicina Então na Unicristo Nós vamos juntar agora a medicina Com a engenharia Para ver o que é que nós podemos bolar Para melhorar Por exemplo O Tasso Ereissat Na época ele criou O Agente Saúde Que o Agente Saúde Foi criado aqui E hoje está no Brasil todo Eu sou curioso agora Eu estou chegando lá em Guaramirang E vou conversar com os agentes Então o que é que eles precisam? Eles precisam de ferramenta Para ele dar um retorno Porque ele faz o link Entre a comunidade e o médico Certo? Então nós vamos tentar Bolar algumas coisas Que ele dê um feedback melhor Então nós vamos focar Nessa área de medicina Juntamente com a engenharia E falando em engenharia Vamos falar um pouco mais Voltar à engenharia civil Por que aqui no Brasil Ainda permanece Esse tipo de engenharia Da alvenaria Do tijolo A gente vê que por exemplo Nos Estados Unidos Tudo é no draw Eu acho que devia mudar Por exemplo Na nossa parte Que é a estrutura Hoje o Ceará É o estado mais orientado Do Brasil Depois que nós implementamos Essas estruturas Para atendidas Por exemplo Hoje você Entra nos prédios Não tem mais a viga Fica tudo embutido Na laje Então o Ceará Hoje Ele é reconsiderado Já é considerado Onde tem tecnologia De inovação E eu chego Para essa meninada E digo o seguinte Para inovar Não precisa estar No Vale do Silício Nem precisa estar Na NASA Para inovar É fazer diferente Hoje como eu estou dizendo Hoje nós temos Uma obra do Brasil todo Coisas que foram desenvolvidas Aqui no Ceará Inclusive na Bolívia Mas tudo foi criado Aqui no Ceará E eu chego Para a meninada E digo Rapaz É melhor feito Que é perfeito Aprenda com quem sabe Muito bem Legal São Paulo hoje Está muito atrasado Em relação a gente Na parte de estrutura De concreto A construção civil Agora eu estou falando Da nossa parte De estrutura Hoje O Ceará É o mais desenvolvido Do Brasil Mas por que Eles continuam É questão de custo O que é isso Por que as pessoas Não inovam mais Para essa Coisa mais Eu acho que o tijolo Ele está fadado A dar errado Porque é muita mão de obra Pessoal Eu vou lhe dar só Uma ideia O que é mão de obra Certo Quando eu fiz as máscaras Certo Aí tem de colocar O elástico Certo Quando nós fomos fazer a conta O que saia mais caro Na máscara Era mão de obra Para botar o elástico Eu tirei de ter 42 pessoas Só para botar Eu disse Rapaz Vamos fazer o seguinte Na hora que você ensacar A gente cria um manualzinho De instrução E bota dentro E bota o elástico E a pessoa coloca Aí o pessoal Mas será que vai dar certo Vamos testar Pegamos 10 Bem brabo mesmo Assim Rapaz Está aqui Está aqui o manual Vamos colocar Aí eles colocaram Bem direitinho Deu certo É deu certo Então a mão de obra De se colocar O elástico Saia mais caro Do que a máscara A pergunta aí Da nossa produção Aí A casa de isopor Também Também não é problema A Raci faz em casa de isopor O que é que ele faz Ele pega o isopor Bota uma tela Tanto na parte externa Como na parte interna E depois chapisca Não tem problema nenhum Depois reboca O problema Que o pessoal Ainda quer continuar fazendo A mesmíssima coisa Eu acho que a questão As pessoas Ainda são muito Assim Não tem muito Para mudar Tem que entrar um doido Para mudar Porque se não entrar Se não entrar É tanto que todos Os inventores Todas as pessoas Que realmente inovam São pessoas que São consideradas Assim como Olha você tem ideia É o seguinte Eu registrei a primeira patente Dos Estados Unidos agora Agora no meio de junho Certo E em 97 Eu vou aos Estados Unidos Trazer essa tecnologia Para o Brasil Agora eu estou voltando Para melhorar a tecnologia dele E isso Foi só da observação De um ovo Há uns dois anos atrás Eu estava na Frangolândia E comecei a observar Que a validade do ovo Vem no ovo Certo? A validade do ovo Vem no ovo Não é mais na caixa E o nosso cabo Como eu falei anteriormente Ele tem uma capa plástica Ele é revestido Por que que ele é revestido? Porque eu jogo ele Dentro da estrutura Concreta E quatro dias depois Eu tensiono Então se eu não Tivesse um revestimento Eu não tinha como tensionar Como eu tenho uma capa plástica Eu consigo tensionar o aço Só que esse aço Ele é colocado Dentro da obra Acompanhando o diagrama De momento É umas parábolas Dentro da estrutura Então ali você tem de chegar E marcar na forma Tudo o dinheiro Foi o que eu fiz Aí eu bolei De botar o próprio projeto No cabo Quando o cabo sai Já vai o projeto A altura Tudo o dinheiro Então a pessoa monta Hoje sem precisar Mais abrir o projeto São papos de engenharia Que muita gente Não compreende muito Mais um dia Mas vamos falar um pouquinho Um pouco Que nos resta aqui Você tem hotel Apesar de ser de plástico Mas é cinco estrelas Parece até de verdade E nessa pandemia Os hotéis fecharam Como é que foi Essa história Nós reabrimos agora Fechou no dia 20 de março Já houve Recomeçou agora Na terça-feira Mas só com a metade Só com metade A ocupação Aí a segunda etapa Para ser tudo Só mais na frente Só mais na frente E quando sai um hóspede Aí começou a metade No outro dia Não pode ter hóspede Naquele quarto Está entendendo? Entendi Mas e aí Como foi esse período De três meses Quatro meses Quatro meses Sem clientes É o hotel Eu digo assim O hotel Eu fiz mais Para deixar um legado Para a minha cidade Eu estudei lá Eu nasci lá Você não vive Da renda do hotel Não E por exemplo Eu gosto lá Eu chego lá Por exemplo Eu chego lá Sábado Toda sexta-feira Depois do almoço Se eu estiver em Fortaleza Eu vou para o hotel Então lá O meu final de semana É perfeito Aí eu acordo Sábado 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 Tomo café Aí eu vou para o museu Aí eu tenho papo Até 11 horas No museu Tomo conversa Aí eu mostro Aí tem as fotos Nossa Como é que funcionava Aí Quando é mais ou menos Depois de meio dia Eu vou para o hotel Aí tomo conversa E é de plástico Aí eu mostro Aí eu almoço E subo de novo Quando é de tardezinha Eu vou para Guaramiranga Aí às vezes eu vou entrando O pessoal que estudou comigo Muitos ficaram lá Não tinha O meu pai Nós viemos para Fortaleza Tivemos uma sorte melhor Mas quem ficou lá Ficou complicado Às vezes eu vou entrando na cidade O pessoal me chama Doutor Está lembrado? Nós estudamos juntos Eu disse Estou Eu pesquei muito de ti O doutor pescou Foi muito de mim Pois é Muito obrigado por ter vindo Mas eu que agradeço Nessa oportunidade Para estar no seu programa Mostrar o que nós temos feito Ao longo desse tempo E quem quiser aparecer lá na empresa Nós estamos às ordens Ok doutor Caraccio Obrigado meu amigo Obrigado aí Maestro Júnior Contatos para shows Nosso telefone é 986054472 E eu agradeço de todo meu coração Mente E força O carinho de sua audiência Que o Senhor Deus Todo-Poderoso Possa abençoar sempre Cada vez mais A sua vida Durma bem Sonhe com os anjos Até a próxima A todo mundo Eu estou psiu Perguntando Por meu bem Vendo o coração vazio Vivo assim A da psiu Sabia Vem cá também A todo mundo Eu estou psiu Psiu, psiu, psiu Perguntando Por meu bem Psiu, psiu, psiu Vendo o coração vazio E voce A da psiu Sabia Vem cá também Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que falas passarinho Alivia a minha dor Alivia a minha dor A maior empresa A maior empresa de assistência Familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance Da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Memorial Vale das Flores Eternizando memórias Eternizando memórias